Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do Gigante da Colina. Como está torcedor? Espero que bem, e meus amigos olha só, Diniz responde o Vasco e surpreendeu a torcida, vai ser o novo técnico. Fica até o final que te conto tudo e mais, mas antes, vamos aproveitar e rapidamente conferir as principais notícias do Vasco. O Atlético Paranaense acionou o Vasco na justiça, cobrando 1,6 milhão de reais referentes ao empréstimo do volante Hugo Moura. Conforme o contrato entre os clubes, o valor deveria ter sido pago até 18 de abril, mas o Vasco não honrou o compromisso. Segundo o jornalista Nelson Lima Neto, o Atlético notificou a diretoria do Vasco em 29 de abril, sem obter resposta. Posteriormente, representantes do Atlético entraram com uma ação judicial para cobrar o valor inicial de 1,5 milhão de reais, acrescido de juros e correção monetária. No processo, o clube paranaense também solicita a penhora de bens do Vasco, caso a dívida não seja quitada voluntariamente. A ação foi registrada na nona vara cível de Curitiba. Na negociação, o Vasco concordou em adquirir o jogador em definitivo se ele fosse relacionado para cinco partidas. O valor da compra foi estabelecido em 10 milhões de reais, a serem pagos a partir de 2025. Hugo Moura cumpriu a quinta partida na derrota contra o Palmeiras em 13 de junho. Até agora, ele tem seis jogos pelo Vasco, quatro como titular e uma assistência. E agora, pessoal, vamos para a principal notícia do vídeo. O presidente Pedrinho agiu rapidamente e já iniciou contatos com o técnico Fernando Diniz, recentemente demitido do Fluminense. Pedrinho é um grande admirador do treinador campeão da Libertadores. Segundo o jornalista Tiago Fernandes do site gol.com, o Vasco da Gama fez uma consulta e Diniz já respondeu ao clube. Diniz mencionou que precisa discutir com sua família antes de tomar uma decisão sobre seu futuro. É importante destacar que o Atlético-PR também está interessado no treinador, que atualmente está em alta no mercado. E você, torcedor, acha que Diniz seria uma boa para o Vasco? Muito obrigado por assistir até aqui, e não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal. Até mais!